Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês técnicas para soldar componentes em placas de circuito impresso. Tanto componentes SMD, que são aqueles bem pequenininhos, quanto os componentes PTH, que são aqueles que têm os furinhos na placa que a gente precisa encaixar o componente e depois fazer a solda. Eu já tenho muitas experiências acumuladas quando o assunto é soldar componentes em placas de circuito, desde protótipos até agora, botando um pezinho numa produção em maior escala, um pouquinho mais industrial. Então eu fiz realmente um apanhado das minhas experiências e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Desde as ferramentas que eu utilizo para cada uma das fases, para cada uma das técnicas, então mesmo se tu tá tentando adquirir um conhecimento bem inicial em solda, ou até se tu tá tentando entender como que tu vai evoluir isso para fazer um produto, hoje, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar tudo isso com vocês. E o vídeo de hoje, ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. É com eles que eu fiz a maior parte dos projetos que eu tenho aqui no laboratório hoje, e é com eles que eu fiz o último projeto dos eletroblocks. Então as plaquinhas que vocês vão me observar soldando aqui hoje, fazendo essa demonstração para vocês, foram todas produzidas lá na PCBWay. Vocês vão notar a qualidade do material que eles entregam. Então eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link da PCBWay, para que tu possa conhecer o serviço deles também. Então vamos começar com a solda dos componentes PTH. Os componentes PTH são esses que têm essas perninhas, que tu vai acoplar eles em determinada parte da placa, que vai ter já a casinha, o espaço correto para te inserir esse componente, e tu vai fazer a solda então no verso dessa placa, onde vai estar visível apenas o pad do componente e as perninhas desse componente. Para te fazer uma boa solda dos componentes PTH, existem sim algumas técnicas. A primeira delas é assegurar que o local onde tu vai fazer essa solda, ele tá bem aquecido. Então para isso tu pode botar o teu ferro de solda ali em contato tanto com a placa, quanto com a perninha desse componente, esperar alguns segundinhos para depois inserir o estanho. E esse estanho tu não vai inserir em cima do ferro de solda. Tu vai estar ali em contato como se fosse quase um beijo triplo entre todas essas partes. O teu ferro de solda, a perninha do teu componente e o fio de estanho. E tu vai perceber que com esse ambiente ali bem aquecido, vai ser muito mais fácil, porque logo que tu inserir o estanho, tu vai perceber ele se espalhando por todo o pad do componente, deixando uma solda bem bonita e bem limpinha. Para ajudar nesse tipo de solda, eu acabei seguindo uma das dicas de vocês, que é comprar um fluxo de solda. E eu acabei comprando essa pasta de solda aqui, esse fluxo de solda aqui. E muitos de vocês falaram que não era esse aqui, a pasta de solda correta para soldar componentes em placas. Alguns de vocês falaram que é exatamente essa que se utiliza, mas eu acabei não encontrando nenhuma informação sobre se existia uma diferença, aonde inserir essa pasta aqui. Mas eu estou gostando bastante de utilizar ela. E mesmo talvez ela não sendo a mais adequada para soldar placas de circuito impresso, ainda assim tem um benefício muito grande quando estou fazendo a tua solda. Principalmente porque a tua solda fica muito mais limpa, fica mais fácil de colocar o estanho ali. E as coisas não ficam grudando só no ferro de solda, ou não fica aquela solda que fica tipo, sabe, aquela bolinha assim, que tu sabe que o negócio não está bem soldado. Parece que o teu estanho, ele não está grudando nas coisas. Isso daqui ajuda bastante a não causar esses efeitos. E agora sobre os componentes SMD. Muitos de vocês me perguntam quais são as técnicas que eu utilizo para soldar esses componentes que são tão pequenininhos. E muitos de vocês acham que, tipo assim, é uma dor de cabeça e o negócio não vai dar certo. Mas calma aí, calma aí. Vai dar certo sim, acredita em mim. Pode inserir componentes SMD aí nas tuas placas e nos teus projetos, porque não é tão difícil assim fazer a solda de um componente SMD. Às vezes, na verdade, é até mais fácil do que alguns componentes PTH. Para fazer a solda dos componentes SMD, a primeira coisa que me preocupa é quando eu vou projetar a minha placa de utilizar um componente SMD que eu sei que eu vou conseguir soldar na minha placa. Porque dependendo do tamanho do componente também, vai dar uma dor de cabeça muito grande fazer a solda desse componente. Então, eu já conheço quais são os componentes que eu sei que eu vou conseguir utilizar. E se eu puder dar uma dica para vocês, utilizem componentes acima do tamanho 0805. Os componentes SMD, eles têm uma numeração para os seus encapsulamentos e resistores e capacitores, que normalmente é o que dá mais dor de cabeça. Se tu selecionar eles num tamanho maior do que o 0805, 0805 para maior, vai dar tudo certinho e tenho certeza que tu vai conseguir soldar também. E para fazer a solda de um componente SMD, o que eu faço é, primeiro, eu aqueço um dos pads, insiro um pouquinho de estanho nesse pad. Com o ferro de solda ainda posicionado nesse padzinho, eu pego o componente, posiciono ele ali pertinho e removo o ferro de solda. Fico segurando esse componente com a pinça. Nesse momento, o estanho vai esfriar um pouquinho e vai deixar rígido ali aquela parte e o meu componente vai ficar preso. E agora eu venho novamente com o estanho e com o ferro de solda na outra parte do componente, né, do outro lado do componente e faço a solda, então, desse outro lado do componente. Tá aí, componente grudado na placa, bonitão e felizão. Caso tu esteja sentindo muita dificuldade para fazer essa solda ou se, às vezes, o componente que tu tá soldando ali tá em um padzinho que tá meio sujinho, meio desgastado já, tu tá fazendo a manutenção em alguma placa, trocando apenas algum componente, eu sugiro que tu também passe um pouquinho desse fluxo de solda, dessa pasta de solda ali em cima desse padzinho, mesmo sendo o componente SMD, já vai te ajudar bastante para fazer essa solda também. Principalmente se tu tá com muita dificuldade de fazer essa solda, a pasta de solda tem sido uma boa amiga minha por aqui. E essa técnica, ela pode ser utilizada para diversos componentes, inclusive para componentes com mais perninhas, como esse daqui. Nesse caso, é a mesma coisa. Eu aqueço um dos pads, coloco um pouquinho de estanho, posiciono o componente em cima desse pad, e depois eu passo, então, passando estanho nas outras perninhas. Para esses componentes que têm mais perninhas, aí sim trouxe um benefício muito grande melecar ele com pasta de solda antes de passar esse estanho em todas as perninhas. Porque a pasta de solda impede que uma perninha fique grudada na outra e deixa essa solda toda mais limpa. Então, nesse ponto, trouxe um benefício muito grande. Então, de verdade, te recomendo demais, caso tu precise fazer a solda de componentes com várias perninhas, de utilizar a pasta, o fluxo de solda. Porque, meu, isso daqui salvou muitos retrabalhos por aqui. Além de utilizar o fluxo de solda, eu também tô gostando muito de utilizar o álcool isopropílico para limpar as minhas placas. Isso faz com que toda aquela sujeira que fica nos pads, principalmente por conta do fluxo de solda, a gente consiga remover com mais facilidade e não deixar aqueles amarelados na placa. Principalmente quando a gente tá fazendo placas branquinhas, como essa daqui do painel dos eletroblocks, é muito importante que a gente deixe a placa bem bonitinha, né? E não fique aquela sujeirada feia de fluxo de solda grudada nessa placa. Beleza! As duas técnicas que eu mostrei pra vocês agora, elas resolvem a maior parte dos problemas e dos componentes que a gente precisa soldar nas nossas placas. Mas, quando a gente tá partindo pra um momento onde a gente não vai fazer apenas um protótipo, ou não vai apenas soldar uma vez aquele componente, a gente precisa produzir em uma escala um pouquinho maior, começa a ser uma dor de cabeça muito grande ficar soldando tudo à mão dessa forma. Então eu trouxe aqui pra vocês uma outra técnica de solda que eu tô utilizando por agora, que eu tô gostando muito, que é pra soldar as coisas em uma maior quantidade, que é utilizar um estêncil pra fazer a solda nas minhas placas. Essa técnica vai funcionar apenas pros componentes SMD, mas como os componentes SMD são os componentes que eu mais utilizo por aqui nos meus projetos, então, pra mim, tem um avanço muito grande na minha produção. Essa técnica consiste em tu ter esse material aqui, que ele é o estêncil. Ele é uma placa perfurada com exatamente os tamanhinhos corretos dos pads que tá na tua placa de circuito impresso. Esse estêncil eu encomendei lá na PCBWay junto com as minhas placas. Então quando eu mandei fazer a minha placa, eu também pedi pra que fosse feito já o estêncil, os padzinhos dessa minha placa. Então eles me mandaram tanto as plaquinhas, quanto o meu estêncil já exatamente pra esse painelzinho que eu tenho aqui. E essa técnica vai funcionar da seguinte forma, tu vai posicionar a tua placa debaixo do teu estêncil e nesse momento existe sim um ajustezinho bem fino que tu precisa fazer e uma tensãozinha pra te arrumar essa placa exatamente no local onde ela precisa estar. Depois tu vai abaixar o teu estêncil e passar solda em pasta. Então tu vai depositar solda em pasta ali em cima desse estêncil e espalhar com alguma espátula ou nesse caso aqui faltou uma espátula eu utilizei um cartão de crédito velho mesmo. Então tu pode espalhar esse estêncil igualmente ali entre os pads. E quando tu subir, tu vai perceber que ficou pasta em solda apenas nos pontinhos, nos quadradinhos aonde tem os pads do teu componente. Aí depois tu pode inserir esses componentes à mão com uma pinça. Então tu só vai posicionar eles ali em cima dessa solda em pasta e tu vai perceber que logo que tu posiciona o componente ali se tu recém passou a tua pasta então vai ser bem fácil de posicionar o teu componente porque ele vai ficar meio que grudadinho ali. E depois de posicionar todos esses componentes aí tu pode vir com um soprador térmico pra aquecer esse padzinho do componente e o teu componente então vai soldar ali. E após aquecer a tua placa tu vai perceber que todos os componentes eles ficaram grudados em seus devidos lugares. E tem que ter uma atençãozinha nesse momento porque caso tu esteja utilizando soprador térmico toma cuidado pra não soprar o teu componente ou colocar um vento muito forte saindo ali do teu soprador térmico e acabar perdendo alguns componentes nesse processo. Tem que ir de maneira bem delicada ali pontuando cada um dos componentes e se assegurar que a solda realmente tava bem aquecida e que o teu componente realmente grudou naquele espacinho dele ali. E essa última técnica ela pode sofrer algumas alterações de acordo com a quantidade de placas que tu precisa produzir e também as técnicas e ferramentas que tu tem acessíveis aí pra te utilizar. Eu já tive a experiência de utilizar essa mesma técnica de utilizar o stencil pra passar a pasta de solda mas ao invés de inserir os componentes à mão eu utilizei uma máquina chamada pick and place. E pra utilizar essa máquina eu preciso previamente configurar os componentes eletrônicos e quais são eles e aonde cada um deles precisa ser inserido. E isso agiliza bastante essa etapa de posicionar os componentes eletrônicos. Também já tive a experiência de ao invés de fazer a solda dessa placa utilizando depois o soprador térmico e aquecendo cada um desses pads de passar essa placa em um forno especializado para a solda de componentes eletrônicos SMD em placas de circuito impresso. E isso também agiliza muito o processo porque eu posso colocar várias placas ao mesmo tempo. Uma em seguida da outra. Então isso também dá uma boa avançada no processo principalmente quando a gente está fazendo as coisas em uma escala um pouquinho maior. Mas uma última técnica pra agilizar bastante esse processo que eu ainda não utilizei mas que eu estou doida pra testar foi uma técnica que o Dê Maneiro compartilhou com a nossa comunidade que foi de utilizar um ferro de passar roupa pra fazer a solda dessa placa. Eu já tinha visto alguns gringos fazendo alguma coisa nesse sentido mas eu ainda não tinha tido coragem pra testar porque eu pensei, poxa, pode ser que eu estrague a minha placa o que vai acontecer? Ele compartilhou essa técnica nas redes sociais dele eu fiquei muito curiosa e pedi pra ele me mandar alguns vídeos e informações a mais pra eu tentar entender como que ele fez isso. Ele utilizou o ferro de passar roupa e fez esse suporte pro ferro ficar pra cima e ele consegue ajustar então a temperatura do ferro e ele posiciona a placa dele com a solda em pasta e os componentes posicionados em cima desse ferro e quando o ferro começa a aquecer então a placa começa a aquecer e consequentemente a solda aquece e gruda o componente na placa. Eu achei essa técnica muito legal e eu acho que ela dá uma boa agilizada e também faz com que a gente não tenha aquele probleminha com o soprador térmico de às vezes o componente eletrônico ficar se mexendo por conta do ar quente soprando, tentando soprar esse componente pra fora. E também tem uma outra vantagem que tu não vai estar passando o soprador térmico um a um nesses componentes tu vai posicionar a placa ali e por inteiro ela vai aquecer. Eu quero muito testar essa técnica quero muito testar os benefícios dela mas como eu ainda não fiz esse teste então muito obrigado de maneira por ter compartilhado essas imagens com a gente esse conhecimento com a gente porque o negócio ficou genial e agora eu tô com muita vontade de testar também. Então é isso aí pessoal esse foi o vídeo do apanhado de técnicas pra soldar os componentes eletrônicos em placas de circuito impresso que eu trouxe pra vocês aqui hoje espero que essas técnicas tenham ajudado vocês tanto a iniciar na solda quanto a evoluir a solda de vocês por aí me deixem aqui nos comentários outras dúvidas que vocês têm sobre esse assunto ou também se tu quiser compartilhar alguma dica comigo que tu tá utilizando por aí deixa aqui nos comentários que vai agregar muito aos meus conhecimentos por aqui também. E é isso aí pessoal eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! tchau!